Ei, pessoal! Vamos ao nosso quarto e último vídeo de dicas simples para você estimular a fala e a linguagem do seu bebê em casa. Lembrando que eu estou amando o feedback de vocês em relação a essas quatro dicas. Fico muito feliz que vocês estão gostando. A ideia é ajudar mesmo. E se você acha que tem alguma mamãe que você conhece, alguma titia, alguma vovó que precisa ouvir essas dicas, já aproveita e compartilha. Se inscreve no meu canal e aperta o sininho para você receber semanalmente todos os meus vídeos, as minhas dicas, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e a ideia é ajudar os meus pequeninos e pequeninas. Falo meus, porque mesmo os que não são aqui do meu consultório ou não são os meus online que eu atendo semanalmente, todos os meus pequeninos que de alguma forma são ajudados por mim por meio, por exemplo, de dicas que eu posto aqui, considero meus pequeninos também. Vamos lá, pessoal! Essa quarta e última dica é a cereja do bolo. Vamos usar a ampliação do vocabulário da criança. Se ela não fala nada, você vai trazer vocabulário e se ela já começa a falar, você vai ampliar isso. Eu trouxe a ideia do livro, que todas as mamães costumam ter. O livro não é o único e nem deve ser o maior estimulador para a linguagem da criança. Os jogos educativos, as brincadeiras que eu utilizo muito aqui no consultório e quem me acompanha nas dicas sabe que eu já passei várias dicas com jogos aqui que eu vou utilizando. Quem conhece o meu workshop Brincando e Estimulando sabe disso que eu também ensino lá com os jogos. Mostro, vou para o chão e mostro para as mamães como fazer. Sabe que tem várias outras formas de estimular a criança tão importantes quanto o livro. Mas como o livro é uma coisa de mais fácil acesso a todos, assim, todo mundo tem um livrinho para estimular o bebê, a criança, novinha, então eu trouxe essa ideia. O que a gente precisa saber antes de mais nada? O que a gente costuma contar para a criança? A gente costuma contar o livro assim, né? A criança está sentada na nossa frente, assim, no nosso colo e a gente fica assim com a criança, lendo e a criança olhando ou senta do ladinho e vai mostrando. Isso é legal? É, mas o mais bacana é que durante esse processo de contagem, você eleve também a página algumas vezes para perto de você para que a criança olhe como você está falando as palavras-chave do livro que você quer estimular. Então, o ideal é que a criança sente de frente para você e para você contar a historinha, tá? E aí você começa a contar desse jeitinho, assim, para ela ir olhando, mostrando e aí, olha só, você vai fazer. Ó, a mamãe vai contar esse livro aqui, estou dando um exemplo, ó, tá vendo? Eu já subi, tá? Para poder a criança olhar para a minha boca, para mim e para o livro. Como é bom ser gentil? Aí vamos fazer de conta que o nome da criança é Isabela. Bebela, ou Isabela, do jeitinho que você chama a sua filha, por exemplo. Olha, tem um macaco, que legal! Bebela, tem um elefante. Olha como eu estou articulando, hein, pessoal? Bebela, tem um leão, que legal! Aponta o macaco, Bebela. Aí ela apontou. Só isso, pronto, seguiu. Aí você começa. Abaixou, certo? Colocou para baixo para ela ver, que a criança gosta de ver, mesmo estando de frente. Eu vou fazer assim agora só para ler, tá, gente? Mas você vai colocar abaixo mesmo, como todo mundo faz, tá? Entre os amigos da selva, a gentileza está sempre presente. Quando recebe flores, o elefante agradece, bem contente. E aí a criança está olhando. Você vai passar para a próxima página? Pega o que é de mais importante que você vai achar naquele momento para estimular. Subiu o livrinho. Isabela, olha! Quem é esse macaco? Você está perguntando e já está falando. Aí a criança está, né? Ou então ela tenta fazer. Isso, macaco, não falou nada? Está tudo bem, você está estimulando, tá bom? Olha, Isabela, o elefante. Ou você pode usar como a gente fala mesmo. Elefante. Porque aqui no meu estado, no Espírito Santo, a gente fala elefante, tá? Olha, o que ele está segurando? Uma flor, que legal! Bebela, aponta a flor para a mamãe. Aí se ela não apontar, você pega o dedinho dela e aponta. Ela só mostra. Aponta a flor! E aí você vai passar, pessoal. Entenderam? Vamos seguindo. Respeitar a todos é importante para os animais. Lembra? Ó, abaixei, ok? Abaixei de frente para a criança. A criança de frente, eu estou assim, só que abaixado para ela ver, tá? Não importa se eles são diferentes ou completamente iguais. E aí? Bebela, olha! Tucano! Iguais! Quantos tucanos tem aqui? Aí pega o dedinho. Um, dois! Que legal! Passa para o próximo. Estão entendendo, pessoal? É assim que a gente vai precisar ler os livrinhos. Para que realmente eles sejam um momento de interação, você e a criança. Leitura, aumento de vocabulário e, ó, utilização de técnicas fonoaudiológicas para ajudar realmente na fala. Espero que vocês tenham gostado e sejam felizes com essas quatro dicas que eu mandei com muito carinho para cada um de vocês. Espero que vocês treinem realmente em casa e qualquer dúvida escrevam aqui embaixo nos comentários. Vou deixar para vocês também o link do meu workshop, do meu workshop, opa, blá, 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 do meu workshop brincando e estimulando, tá? Ele custa um precinho muito em conta, super razoável. Um curso que você faz em menos de dois dias, tá? Um dia e meio você já resolve. As mamães, às vezes, fazem um módulo num dia e um módulo num outro. São dois módulos, um teórico e um prático. Algumas já fazem tudo num dia só, mas você faz em um máximo dois dias. O precinho é camarada, é uma vezinha só e acabou. E você pode aprender mais técnicas como essa que eu falei. Além dos livros, utilizar com os brinquedos que seu filho tem. Vale a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição do curso para vocês que, claro, clicarem lá. Gente, mas a fono hoje está travando tudo! Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.